Oi, crianças! Nossa, que fantasias legais! São perfeitas para patinar no gelo. Que divertido! Ai, Groovy, você está bem? Crianças, o que foi isso? Aí está! Vejam, um amiguinho ficou preso. Temos que ajudá-lo. Cid, você não tem esse poder. A não ser que... Groovy, você nos ajuda? É isso, pessoal. Que ótima equipe! Ha, ha! Bem-vindos ao concurso de fantasias do Groovy ou Marciano. Como jurados, temos a senhorita Phoebe, o senhor fofinho e o senhor Mel. Bom, podemos esperar para ver as fantasias que tem para nos mostrar, Groovy. Preparado? Um, que leão legal! Vamos ver as notas que os jurados vão te dar. Hum, temos um 3, um 5 e um 0 Nossa, Mel pegou pesado, Groovy Vamos para a segunda fantasia da noite Groovy, acho que misturou os personagens de Toy Story Vamos ver o que os jurados têm a dizer Ah, Groovy, não conseguimos aumentar as notas Terceira e última chance Tem alguma super fantasia em mente? Uau, que incrível! Os jurados adoraram Todos eles Nossa, esses sorvetes de fruta fresca parecem ótimos Que delícia! Hum, o sorvete da Phoebe tem duas bolas de morango E o sorvete do Groovy? Uma, duas, três, quatro, cinco bolas de frutas diferentes Que guloso! Cuidado, Groovy! Ai, que pena Ha, 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 Groovy A culpa não é das ondas Groovy, esse sorvete é da Phoebe Ela tem que decidir se quer dividir com você ou não Muito bem, Phoebe Temos que dividir com os amigos sempre Agora, os dois podem saborear um sorvete fresquinho e saudável E agora, continuem curtindo a praia com os amigos E agora, os dois podem saber Uau! Que divertido! Vocês formam uma grande equipe. Uf, que calor! Vamos nadar? Oh, tem ondas demais. É perigoso. Até mesmo de boia. Já sei. Sabem o que seria divertido? Fazer uma piscininha na areia. É muito fácil. Só temos que cavar um buraco e depois encher de água. Groovy, transforme-se numa escavadora. Isso mesmo. Primeiro temos que cavar um buraco. Bem fundo. E depois... Exato. Encher o buraco de água. Se espirrar toda a água pra fora, vai ter que encher a piscina de novo. Que belo dia pra ir à praia. Adorei sua forma de usar a canga, Groovy. Que bom que estão usando roupas leves. É importante não usar roupas pesadas no verão. É a estação mais quente e o sol aquece ainda mais. Hum... O isopor está perto demais do mar. O que vocês acham, crianças? É um bom lugar para o isopor? O que você acha? O que você acha? Vocês vão jogar frescobol? Que ótima ideia, Groovy! Você sabe jogar? Então tá. Groovy, você tem que bater com a raquete. Exato. Com essa aí. É a sua vez de começar. Isso mesmo, Groovy. Está se saindo muito bem. Nossa, Phoebe. Você está queimando. Não passou protetor solar? Tip, tem que usar protetor solar sempre. É fundamental para não se queimar. Você também, Groovy. Mesmo que não se queime facilmente. Pops, me ajude a explicar para eles o que mais tem que fazer para se proteger do sol. No verão, o sol esquenta muito. Toda vez que você vai à praia, à piscina ou ao parque, siga estes conselhos para não se queimar. Um, use protetor solar várias vezes ao longo do dia. Dois, use um boné ou chapéu. Três, proteja seus olhos com óculos de sol. E quatro, fique na sombra durante as horas mais quentes. Por exemplo, debaixo do guarda-sol. Vocês entenderam? Muito bem. Passem protetor solar no corpo todo. Perfeito! Agora precisam cobrir suas cabeças. Ótimo! O que falta? Isso! Belos óculos de sol. Já podem continuar jogando. Groovy! O que houve? Oh, não! A onda levou isopor com os lanches dentro. Oh, oh! O mar está levando isopor cada vez mais longe. Groovy! Eu sei, Groovy! No isopor está nosso lanche preferido. Frutas fresquinhas de verão. Melancia, nectarina, melão. Temos que pegar o isopor de volta. Hum, o que podemos fazer? Já sei! Groovy pode nos ajudar! Groovy! Crianças, no que Groovy deve se transformar para recuperar o isopor? Uma câmera? Um pedalinho? Ou uma bola? Muito bem! Um pedalinho! Vai, Phoebe! Você consegue! Está indo muito bem! Já falta menos. Continue! Muito bem! Cuidado! Uma onda! Eba! Vocês conseguiram! Agora, de volta à praia! Isso! Vocês conseguiram, crianças! É hora do lanche! Debaixo do guarda-sol, podem comer seu lanchinho sem se queimar. Fruta fresca é a melhor coisa para recarregar as energias. Não é uma delícia? Que belo dia para brincar na caixa de areia! Haha, Groovy! Esse caranguejo ficou lindo! Hum, cheirinho bom é esse! Certeza que é algo delicioso! Cuidado! Au! Brócolis! É isso que está com cheirinho tão bom! Não, Groovy! Tem que esperar até todos sentarem à mesa! Por que não vai procurar a Phoebe? Phoebe! O almoço está pronto! Corra, porque Groovy está morrendo de fome! Groovy tem que ajudar a Phoebe a sair daí! Hahahaha, acho que isso não é o bastante! Hum, não sei se essas transformações vão ajudar! Espera, isso é de um apá que nós precisamos! Dá pra ver que Groovy está com fome! Vejam como corre! O que foi, Phoebe? Não gosta de brócolis? Brócolis é uma delícia! Não é, Groovy? Roovy, esse é o almoço da Phoebe! Phoebe, brócolis é muito saudável! Não quer experimentar? Sei que vai gostar! Pops, me ajude a explicar para ela por que é importante comer verduras e frutas! Comer verduras e frutas como brócolis é muito importante para a nossa saúde! Frutas e verduras são nossa principal fonte de nutrientes que nos deixam fortes e nos fazem crescer sem parar! Devemos comer 5 porções de frutas e verduras por dia! Groovy come mais de 5! Com certeza! E vocês, crianças, comem frutas e verduras todo dia? Phoebe, por que não experimenta um pouquinho de brócolis? Vai! Se der uma chance ao brócolis, sei que vai gostar! Não é, crianças? Oh, Phoebe! Não consegue mais pedalar porque está com fraqueza! Claro! Como não comeu verduras, agora não tem forças! O que é isso? Uau, Groovy! O brócolis te deixou super forte! Não se preocupe, Phoebe! Podemos consertar depois! Mas agora, como vamos voltar para casa? Já sei! Groovy pode nos ajudar! Groovy, pode nos ajudar? No que o Groovy deve se transformar para levar a Phoebe e o seu triciclo quebrado para casa? Num buquê de flores? Num esfregão? Ou num guincho? Isso mesmo! Groovy tem que se transformar em um guincho para voltar para casa! Muito bem, crianças! Com esse super guincho, chegaremos rapidinho! Olha, Groovy! Hoje é seu dia de sorte! Tem verduras no jantar também! Sinto muito, Phoebe! Vai, Phoebe! Experimenta! Deve estar uma delícia! O papai cozinha muito bem! Viu? Eu não estava mentindo! Verduras são uma delícia! Não acredito! Ela gostou tanto que também está comendo o prato do Groovy! Calma, Groovy! Tem mais para você! Pode repetir as verduras quantas vezes quiser! Vocês comeram muito bem! Com todas essas verduras, terão energia para brincar sem parar! Está um lindo dia para aproveitar a nossa horta! Groovy! Pode levar estas mudas de brócolis para Phoebe? Groovy! Se você comer os brotos de brócolis, eles não vão crescer! E nunca teremos brócolis grandes! Assim é melhor! Phoebe! Groovy! As crianças e eu queremos ver sua horta! Pode nos mostrar? Crianças, esses são os tomateiros! Esses tomates são tão deliciosos! Podemos comer, por exemplo, na salada! Vocês gostam de salada? Mesmo que não pareça! Isso é uma plantação de cenouras! Sim, sim! De cenouras! Phoebe, pode arrancar uma para as crianças verem? O que é isso, crianças? Alguém sabe como se chamam essas hortaliças? Isso! Abóboras! Que nos lembram muito... O dia das bruxas! Calma, Groovy! As abóboras são inofensivas, assim como o resto das hortaliças que, aliás, são ótimas para a nossa saúde! Ufa, crianças! Estou derretendo! Está muito quente! É importante se protegerem do sol para não terem insolação! Ah, não, crianças! As hortaliças também sentem calor! Obrigado pelo chapéu, Groovy! Bonito gesto! Mas o que elas realmente, realmente precisam é de água! A mangueira está ali! Vamos regá-las! Crianças! 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 Não desperdicem água, sim! Crianças! 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 Se brincarem assim, vão quebrar a mangueira! E já era! Obrigado, Pops! Crianças! A água é um bem muito precioso e escasso, que vocês não podem desperdiçar assim! Pops, me ajude a explicar porquê! Todos os seres que habitam a Terra, as plantas, os animais, os humanos e um ou outro marciano precisam de água para sobreviver. Há cada vez menos água no planeta, porque consumimos mais do que é gerada. Por isso, é super importante cuidar da água que nós temos. Ou seja, só devemos usá-la para coisas fundamentais, como beber, tomar banho ou regar a horta, sem desperdício. Entenderam? Enquanto brincavam com a água, esqueceram de regar as pobres hortaliças. E agora a mangueira está quebrada. Como vamos regar esta horta de maneira sustentável? Ah, Phoebe, acho que essa água não vai ser suficiente. Precisamos de mais. Já sei, Groove pode nos ajudar. Crianças, em que Groove pode se transformar para salvar as hortaliças? Em um regador? Em uma pasta de dentes? Ou em um pincel? Isso! Groove pode se transformar em um regador para salvar as hortaliças. Vamos lá? Muito bem, Phoebe. Você fechou a torneira a tempo de não desperdiçar água. Como nossas hortaliças estão ficando bonitas com a água. Se as plantas pudessem falar, com certeza agradeceriam. Hum, um dia de trabalho duro no campo dá muita sede. Mas não se esqueçam do que vocês aprenderam. Temos que compartilhar a água entre todos nós e nunca desperdiçar. Que belo dia para brincar na praia. Não, Groove. Não pode deixar lixo na praia. Mesmo que não seja seu, você deve jogar na lixeira. Que horror! A praia está cheia de lixo. Não podemos permitir, crianças. Temos que fazer alguma coisa. Não é, Pops? Nosso planeta está em perigo, porque os seres humanos não param de poluir. Não podemos jogar lixo em qualquer lugar. Temos que jogar na lixeira. Além disso, temos que reciclar, jogando cada garrafa na lixeira certa. Garrafas verdes na lixeira verde, garrafas azuis na lixeira azul e as vermelhas na lixeira vermelha. Vamos lá, crianças. Vamos reciclar todos juntos. Em quais lixeiras temos que jogar essas garrafas? Isso mesmo, Phoebe. Muito bem. A garrafa azul vai para a lixeira azul. Não, Groove. A garrafa vermelha não vai para a lixeira azul. Qual é a certa, crianças? Exato! É a lixeira vermelha. Tive uma ideia para limpar a praia. Por que não fazemos uma competição entre a Phoebe e o Groove para ver quem recolhe as garrafas mais rápido? Aceitam o desafio? O jogo é muito fácil. Tem cinco garrafas em cada campo. Phoebe e Groove têm que recolher e reciclar corretamente. Entendido? Preparar. Apontar. Já! Os dois jogadores pegam a garrafa. Phoebe joga a dela corretamente. Mas Groove erra! Oh, não! Você tem que recolher de novo. Phoebe está na frente do Groove, que agora joga a sua garrafa corretamente. Phoebe vai pegar a terceira garrafa enquanto Groove vai pegar a segunda. Parece que o jogo está decidido. Phoebe vai ganhar, a não ser que Groove faça alguma coisa. Inacreditável! Groove se transforma em um polvo e ganha tempo. O jogo ainda não está decidido. O jogo está muito disputado. Ambos os jogadores vão jogar a sua última garrafa e o resultado é... Empate! Na verdade, todos nós ganhamos. Porque a praia ficou limpa. Obrigado, crianças. Uma onda gigante! O que é isso? A onda deixou a praia cheia de garrafas de novo. Crianças, temos um problema. E dos grandes. O mar está cheio de garrafas também. O que podemos fazer para recolhê-las? Vocês têm alguma ideia? Já sei. Groove pode nos ajudar. No que Groove deve se transformar para recolher as garrafas? Um lápis? Um barco? Ou uma bola? Isso mesmo! Groove deve se transformar em um barco para recolher as garrafas. Vamos lá, crianças. Vamos pescar garrafas. A praia ficou linda agora que está limpa. Podemos continuar aproveitando este dia maravilhoso. Que boa ideia comemorar com suco de fruta fresquinho. Mas, crianças, o que temos que fazer quando acabar? Exato! Reciclar. Muito bem! Vocês aprenderam a lição. Lixo sempre na lixeira. Está um lindo dia para jogar futebol no jardim. Vamos ver como você chuta, Groove. Tenta marcar um gol. Tem que olhar. Tem que mirar melhor. O que foi, crianças? A bola está do outro lado da rua? Não, crianças. Não podem correr tão perto da rua. É muito perigoso. Eu sei, Phoebe. Temos que pegar a bola. Mas é preciso observar as normas de segurança para atravessar a rua. Fox, me ajuda a explicar a eles. Primeiro, temos que procurar uma faixa de pedestres. São as linhas pintadas no chão que traçam o caminho até o outro lado da rua. Também podem ser chamadas de zebra por causa das faixas pretas e brancas. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. O sinal é uma luz que indica quem tem prioridade para passar. Há um para os carros e outro para os pedestres. Vocês precisam olhar o do bonequinho. Vermelho é para parar, verde é para passar. Então, enquanto estiver verde, podemos atravessar. Terceiro, é preciso olhar os dois lados da rua para ver se não vem carro. E, por último, esperar que os carros parem completamente. Muito bem, prontos para atravessar e pegar a bola? Vamos seguir as normas de segurança no trânsito. Primeiro, procurar uma faixa de pedestres. Pronto! Espera, Groovy! Ainda não! Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. A luz ficou verde. Terceiro, olhar para os dois lados para ver se não vem carro. E, por último, esperar os carros pararem completamente. Já podemos atravessar. Vamos pegar a bola. Missão cumprida. Pegamos a bola. Vamos voltar para casa e continuar a partida. Precisamos atravessar de novo. Lembre-se do que aprendemos. Puxa vida! O sinal quebrou. Groovy pode se transformar para fazer os carros pararem e nós passarmos? Em uma mamadeira? Em uma placa vermelha de pare? Ou em uma aranha? Muito bem! Groovy tem que se transformar em uma placa vermelha de pare. Lembre-se, vermelho significa parar. Lembre-se, vermelho significa parar. Quando vem a placa vermelha de pare, os carros são obrigados a parar. Mas sempre é preciso olhar os dois lados antes e nunca atravessar se tiver carro vindo. Muito bem! Vamos continuar o jogo? Crianças, o que Pops disse? Ah, é verdade! Eles deixaram a porta aberta. Muito bem, Groovy! Evitar situações perigosas é o melhor conselho de segurança nas ruas. Demais! Que dia lindo para brincar no balanço! Nossa! A Phoebe sabe se balançar sozinha. Groovy, por que você não tenta? Parece divertido. Vamos! Muito bem! Espera, o que é isso? Uma topeira? Onde ela vai? Para casa? Vamos aprender sobre a casa dos animais. As topeiras vivem em moitas. Não, era só um caracol. Os caracóis vivem dentro de suas conchas. Eles carregam a casa nas costas. Olha ali! Uma aranha! Elas constroem teias para morar e capturar as presas. Vamos continuar procurando a casa da topeira. Olhem, crianças! Um sapo! Os sapos vivem no brejo. Que divertido! Crianças, olhem o caminho de terra que termina no buraco. Deve ser a casa da topeira. Groovy, o que está fazendo? Quer ver como é por dentro? As topeiras cavam tocas interligadas por túneis. Por isso, aparecem em qualquer parte do jardim. Nossa, ela é enorme, hein? Pops, aonde você vai? Olhem o que ela encontrou. Um passarinho que já vai nascer. Ah, não! Vai cair! Graças a Deus que você pegou. Como ele está? Oi, passarinho! Ele ainda não sabe voar. É só um bebê. Temos que ajudá-lo ao voltar para casa. Sabe onde eles moram? Os pássaros moram nos ninhos que constroem em cima das árvores. Mas o ninho dele está alto demais. Como podemos chegar lá? No que Groovy pode se transformar para ajudar o passarinho? Em um bambolê? Em uma câmera? Em um caminhão de bombeiros? Muito bem, crianças. Groovy tem que se transformar num caminhão de bombeiros. Muito bem, Groovy. Está quase. Bem-vindo à sua casa, passarinho. Crianças querem jogar um jogo? Onde moram os animais? Olha, estes são os animais que nós encontramos. Uma toupeira, um caracol, uma aranha, um sapo e um pássaro. Sabem onde moram todos eles? Vamos ver onde mora a toupeira. Na toca, na concha, na teia, no brejo ou no ninho. Isso! As toupeiras moram nas tocas. E onde mora o pássaro? Em uma concha, na teia, no brejo ou no ninho. Muito bem, os pássaros moram nos ninhos nas árvores. E os caracóis? Onde eles moram? Em uma concha, na teia ou no brejo? Correto! Os caracóis moram dentro da concha. E os sapos, então? Tem uma teia ou no brejo? Isso! Os sapos moram no brejo. Só falta um animal, a aranha. E sim, as aranhas moram nas teias de aranha. Vamos lembrar? As toupeiras moram nas tocas. Os pássaros moram nos ninhos nas árvores. Os caracóis moram nas conchas. Os sapos moram no brejo. As aranhas moram nas teias. Muito bem! É assim que gosto. Crianças que escovem os dentes depois de cada refeição. Basta um pouquinho de pasta de dente. Cuidado, Pops! Você vai criar um portal mágico. Ruby! Olhe! Um bebê dinossauro. Olá, bebê! Não chore! Ruby! Por favor, transforme-se em algo que os bebês gostam, como... Sei lá, uma chupeta? Ruby! Olhe como você está, Ruby! Todo babado de baba de dinossauro. O que foi, Pops? Ah, certo! Crianças, Pops tem razão. Nosso amiguinho entrou no presente através de um portal. Temos que viajar no tempo para achar seus pais. Tudo bem assim, pequeno Dino? Pops, por favor, abra o portal. Prontos para viajar no tempo? Chegamos! Bem-vindos ao Jurássico. Acontece que antes dos humanos, a Terra era habitada por estes enormes dinossauros. O que acham? Groovy, precisamos de um veículo para escapar? Não, Groovy. Não. Algo mais veloz. Corram! São T-Rex, os dinossauros mais perigosos. Ótimo! Escapamos deles. Melhor encontrarmos logo os pais do nosso amiguinho. O Jurássico é perigoso para uma humana, dois marcianos e uma voz em off. E agora? Ah, não! Outro dinossauro está vindo. Ainda bem que vem nos ajudar. É um inofensivo Triceratops. Ha! É a mãe dele. Que feliz coincidência. Bem, crianças, problema resolvido. Podemos voltar para o presente. Esse deve ser o pai. Oh, coitado. Está com dor de dente. Claro. Como naquela época não se escovavam os dentes, é normal que doam. Groovy, consegue ajudar? Círculos, círculos, para cima e para baixo, três vezes ao dia e sorria, sorria, sorria. Adeus, amigos. Crianças, não tão rápido. O que estão esquecendo? Exato. De escovar os dentes. Lembre-se, não será preciso ir ao dentista se escovar os dentes regularmente. Estão lindo o dia para brincar na praia. Olha, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente, mais divertido. Ih, ela levou a bola. Não acredito. Não é uma menina. É uma sereia. Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy. Bom dia, Sr. Cavalo Marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe-Espada. Por acaso, viu uma sereia? Senhora Água-Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? Não? Tubarões? Tubarões? É melhor vocês nadem, crianças. Calma. Se tentarmos conversar com eles, alguém fala tubarones? Não? E baleio? Tativa. Mas acho que deu certo. Ufa! Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem. Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Filipe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns pode ser um grande tesouro para outros. Bem-vindos ao Santuário de Animais. Que legal! Em um santuário, há animais que foram resgatados e agora vivem juntos e felizes. Querem conhecê-los? Querem conhecê-los? Tem as vacas com seus bezerros. Um touro simpático. Uma cabra. Uma ovelha. Galinhas. Galinhas e pintinhos. Um galo. A mamãe pato com seus patinhos. E também porquinhos e um peru. Ah, não! Está chegando a tempestade. Vamos nos proteger dentro do galpão. O que foi, Phoebe? O quê? O bezerro sumiu? Groovy, o bezerro sumiu. Precisamos encontrá-lo. Ele está aí? Que nada. Nem aí? Onde ele pode estar? Olha, Groovy. A tempestade deixou um buraco na parede. Crianças, será que ele fugiu por aí? Vamos procurá-lo. Olhe. Há pegadas levando até o bosque. Será que são dele? Em que o Groovy pode se transformar para verificar? Em uma bola? Em uma lupa? Ou em um pincel? Isso mesmo. Em uma lupa. São pegadas de bezerro? Genial. Se seguirmos as pegadas, vamos encontrá-lo. O quê? Não tem mais pegadas? Olhe. Um pássaro. Quem sabe ele viu o bezerro? Crianças, vamos perguntar a ele? Senhor pássaro, o senhor viu um bezerrinho? Ele se perdeu. É, Groovy, vamos atrás dele. Onde ele está? O bezerro está preso. Ele caiu e não consegue subir. Crianças, em que o Groovy pode se transformar para resgatar o bezerro? Em um ônibus? Em um carro de polícia? Ou em um guindaste? Claro, em um guindaste. Muito bem, crianças. Genial. Vamos resgatar o bezerro com muito cuidado. Como ele está feliz. Com certeza quer ver a mamãe dele. Bom trabalho, crianças. Vamos voltar para a fazendinha para ajudar a consertá-la. Por pior que seja a tempestade, juntos somos mais fortes.